Neste domingo estaremos realizando a manutenção técnica de nossos transmissores, por isso, excepcionalmente neste domingo, não apresentaremos a sessão de gala. Faremos agora uma pequena pausa em nossa programação, mas logo estaremos juntos novamente apresentando Educação Básica, Tecendo o Saber. 5h30, Telecurso Profissionalizante, Técnico nº 1, 5h45, Telecurso 2000 Segundo Grau, Matemática nº 3, 6h, Telecurso 2000 Primeiro Grau, Ciências nº 40, 6h15, Globo Rural, 6h30, Bom Dia Minas, 7h15, Bom Dia Brasil, 8h, Mais Você, 9h25, Globo Notícia, 9h30, Sítio do Pica-Pau Amarelo, 10h, TV Xuxa, 12h15, MGTV Primeira Edição, 12h45, Globo Esporte, 13h15, Jornal Hoje, 13h45, Video Show, 14h30, Vale a Pena Ver de Novo, Da Cor do Pecado, 16h10, Cessão da Tarte, O Amor é Cego, 17h25, Globo Notícia, 17h30, Malhação, 18h, Eterna Magia, 18h50, MGTV Segunda Edição, 19h, 7 Pecados, 20h15, Jornal Nacional, 20h55, Paraíso Tropical, 22h, Tela Quente, Olhos Famintos 2, Filme Inádito, 23h55, Jornal da Globo, Meia Noite 40, Programa do Jô, 2h, Sessão Brasil, O Xangô de Baker Street We may be human, but we're still animals.